Chegada a hora galera, aquele momento tão esperado, chegou um update animal, puta novidade animal, literalmente animal A Sony liberou o firmware update das câmeras A9, Sony A73 ou Sony A7R3 Com super update, umas super novidades que cara, nenhuma outra marca eu já vi fazer igual Em um firmware update, agora a gente tem a autofocus nos animais, cara, segue aí E nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz o update, atualização do firmware versão 3.0 pra Sony A73, Sony A7R3, fica ligado Salve, salve galera, como vocês estão? Desejo que bem, então, ótimas notícias pra todos os fotógrafos, videógrafos, né, da Sony Que tem câmera Sony ou que pensam em ter uma câmera Sony Que é esse firmware update animal, literalmente, 3.0, versão 3.0 Que a Sony tá liberando pra Sony A7R3 e A73 E pra A9, outra versão também, que também tá show de bola E nesse firmware update, tem umas novidades animais como Real-time AF, que é o real-time autofocus, né, que já foi liberado na A9 E que também é liberado agora na A7R3 e A7R3 Que é aquele foco no olho direto, né, você não precisa mais ficar clicando o botão pra você ter o foco no olho Você apertou metade do shooter, do botão de fazer o clique Ele já vai aparecer o quadradinho no olho, fazendo um autofoco no olho direitinho Animal E a segunda novidade é, literalmente, essa mesmo que a gente tá falando Animal É o AI, autofoco, no olho animal AI, F, animal É animal, literalmente, cara Pra quem costuma fotografar animais, isso é demais Porque, normalmente, você não tinha esse autofoco no olho animal e só das pessoas Então, isso é uma grande novidade E a terceira novidade é o interval shooting Que é o time-lapse, né, você consegue agora fazer o time-lapse direto na sua câmera Sem precisar de nenhum cronômetro, nenhum controle fora Não vai precisar de mais nada Antigamente, você, nas versões anteriores, você tinha que fazer um download no app que você pagava E eles estão disponibilizando isso direto, de graça, pra todos nós, né Show de bola Sony, Sony lá do Japão, dos Estados Unidos, Sony do Brasil Eu não vejo ela nem aí com esses updates pra nós Nem avisa, nem pra saber de nada, né Só nós mesmos E como que a gente faz pra poder dar esse upload, esse update Essa atualização da versão do firmware da câmera Antigamente, a gente tinha que pôr nas outras câmeras da SLR Tinha que pôr no memory card E no memory card você punha na câmera e dali você fazia pela câmera Na Sony é diferente, né Você tem entrada aqui USB, onde você pode transferir Tanto você usa pra carregar, como você usa pra você poder também Transferir dados e poder fazer a sua atualização do firmware update 3.0 E é isso aí, galera Então é só você baixar no link que eu vou deixar na descrição Ou você entra lá no site, vai buscar no site da Sony Que é o mesmo link, né, que eu vou deixar ali na descrição Mas já mais fácil pra quem quiser E aí você tem a opção pra Mac ou pra Windows Baixa a sua versão Você vai abrir no seu computador Ela é tipo um aplicativozinho E aí você vai clicar no aplicativo, abrir e tudo mais Seguir os passos que eu vou mostrando aí também, eu acho, nas imagens E aí, na hora que ela vai te passando os passos como fazer Na hora certa, você já pluga a câmera, né Deixa ela do jeito certo ali, já plugada E ela vai fazer a atualização com o computador e a sua câmera Beleza? Simples assim Depois disso, você pode desplugar Fecha o computador E vai aproveitar essas novas novidades que ela vem com Beleza? E na opção de auto-foco, né Você tem ali como configurar também É onde eu deixava o botão pra iAutoFoco Configurei pra ter aquela opção de você ter esse auto-foco em humano ou em animal E é isso aí, galera Update feito na câmera Vamos ver agora qual que é na prática Se liga Então eu já deixei programado as minhas configurações pra quando eu clicar aqui Não, quando eu clicar aqui Vou ter essa opção de escolher entre humano ou pessoa Quer dizer, humano ou cachorro E aí, simplesmente, você pode ver Vou ver se tem foco Super foco, galera É isso aí Então, galera Aqui a gente tá numa distância longa Vamos ver se Se ele encontra o foco no olho Até agora nada Se eu pôr no modo APS-C Vamos ver Achou Se eu pôr no modo full frame Parece que ele não encontra tão fácil Tem que tá mais perto Tem que tá até certa distância Tá vendo, ó No full frame Ele não Ele continuou procurando Na cara Ele fica Agora No APS-C Já aparece Quadradinho ali, ó Tá vendo? E agora no full frame Aparece também Eu não tô vendo Nessa distância Ele Ele acaba não fazendo Agora nessa outra distância Vamos ver Agora numa distância mais curta Assim Ó Ele já faz E aí Vou testar em vídeo. Em vídeo, o foco fica no olho como você pode ver, em vídeo, em vídeo, em vídeo, e em vídeo. Vamos lá. Agora vamos ver o auto foco no olho, aí auto foco, animal com papagaio, animal, se liga. Loreto. Ah Loreto, 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 Loreto. Olha lá, auto foco no olho, ele fica uma bolinha branca e na hora que você aperta a metade do shooter, ele fica amarelo com o vermelho, que maravilha, sensacional, aves. Olha lá as capivares lá no fundo, vamos tentar fotografar elas para ver se elas chegam perto. É muito difícil, só chegar perto elas já saíram tudo fora. Ali ó, tem umas últimas entrando na água para esconder de mim, no caso, do humano aqui. da inteira. Vamos ver se é o AIF, mostra a mesma coisa. O foco no olho, cadê o foco no olho? Vamos ver. Olha que coisinha mais linda. Vou filmar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais perto, porque o foco aqui não está no olho. Ah, está sim. É que eu não enxergo. Live view fica difícil de ver. Mas está indo. Auto foco no olho. Vou tentar chegar mais perto, porque está muito longe. Vou tentar chegar mais perto aqui assim. Vou tentar fazer uma aqui. Calma, calma, calma. Essa distância aqui assim não está rolando. Olha que eles estão bem lá no meio do lago. O foco está rolando normal, mas o foco no olho não está chegando. Nessa distância que eles estão. Ah, que família mais linda. Agora sim, olha. Nessa distância aqui está chegando. Ah, que família mais linda de capivara linda. Cadê família de capivara? Agora vamos para os gatos. Agora vamos para os gatos. A gente vai mexendo na câmera. Você vai lá no menu. E você vai ver que tem intervalômetro. você pode configurar quanto tempo você quer. E qual tempo de intervalo você deseja. Quantas fotos. E por aí vai. E aí que acontece. No timelapse você pode deixar ele ali fazendo. De boa ele vai fazer várias fotos. E aí é aquele timelapse que você vai pegar as fotos depois. E jogar num programa de edição. E tal. Comprimir. E aí fazer o vídeo. Do timelapse. Não tem aquela opção. De você poder fazer o timelapse já na câmera. Deixar ela já cozinhada ali. Na câmera. Já feitinha toda. E aí você só baixa para o celular. Eu gostaria que tivesse essa opção também. Porque você pode ter algum momento ali. Que você quer transferir direto. Rapidamente para o seu cliente. Ou para alguma ação que você está fazendo. Ou qualquer coisa do tipo. Que você precise fazer logo. É uma boa opção. No caso. São fotos que você vai fazer. E depois você vai editar no seu editor. No seu computador. E aí fazer o seu timelapse. E é isso aí galera. Se gostou desse vídeo. Deixa lá o seu joinha. Se inscreve no canal para mais novidades. E até a próxima. Falou.